Oi gente, olha o voezinho dando beleza aqui pra vocês Vou mostrar aqui pra vocês o galinheiro, meu esposo finalizou já aqui Olha o portãozinho que ele fez, que gracinha Eu vou mostrar lá dentro pra vocês verem Olha o ninho que ele fez Aí botou a proteçãozinha em cima, né, pra não molhar Colocou até aqui isso aqui pra galinhazinha subir Aí encheu esses, não sei como que é o nome disso, acho que é pneu, né? Ligraminha também pra elas botar Aqui na casinha ele também colocou Olha isso, que gracinha Isso tudo ele que faz, sabe gente? Ele quando pega uma coisa pra fazer Ele não é de fazer de qualquer jeito não, sabe? Ele é muito prendado com essas coisas Aí aqui ele colocou aquilo lá também, pra elas pôr também Pronto, agora elas ficam soltas aqui, nessa parte aqui, tá vendo? Aí daí a gente não se preocupa O voezinho tá com a tossezinha ainda da gripe Aí aqui ninguém se preocupa com a... com os quatro aí, sabe pessoal? Nossa, ficou uma maravilha Deu trabalho, viu? Deu trabalho, muito trabalho Mas o resultado foi esse O que vocês acharam? Aqui, filho! Nesse aqui, meu amor Aqui, ó! Aqui, mamãe, ó! Isso! O Josué tá com esse pijama, tá gente? Aqui em casa é assim Ele usa da Helena, a Helena usa dele O que der pra um, dá pro outro E aqui é assim Tudo aqui em casa nós se aproveitamos Deixa eu pegar ovo aqui Vou levar pra casa Esses aqui são da minha... da minha galinhazinha Eu vou até ver um dia, pessoal Pra mim soltar elas Aqui outro ovinho na mão do Josué Mostra aqui, filho, o ovinho Pronto, vamos lá? Aí eu vou ver um dia Aqui, filho, pra mim soltar elas Só que eu tenho que ficar aqui de olho Porque eu acho que essas daqui grandes Eu acho que elas batem Nas pequenininhas Aí eu tenho que soltar E ficar de olho Porque as bichinhas ficam só presas, né? Então é bom ela ficar um pouquinho aqui solta Nem que seja só uma meia horinha, sabe? Vamos, filho! Aí eu vim alimentar aqui também as tartarugas Elas são assim, né? Como elas gostam de ficar escondidas Aí eu tenho que procurar elas E botar a comidinha pra elas Pronto, aí essa parte aqui toda Vai ficar só pra elas Olha isso, gente Aqui não tem jeito não A gente limpa, 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 limpa Mal tanto de folha Também não tem como, né? Manter limpo, não Aí as galinhas ficam lá Presas tudo lá E essa parte aqui todinha Fica das tartaruguinhas Coloca o resto, filho Eu acho que ela não tá com fome, não Eu acho que não É? É Pode arrumar aí que elas comem Solta aí Se elas quiserem, põe, elas comem Bom, pessoal, nós tá aqui Dando uma limpada aqui no galinheiro Que vocês dizem que eu mostrei pra vocês De manhã que tava muito sujo, né? Aí nós agora tá dizendo Nós tá aqui limpando Nós já limpamos essa parte aqui Essa parte aqui de cima também Tá tudo limpinho Aí agora nós vamos limpar Aquela parte lá Não, pai, vai, não, pai E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Quem tá chegando agora É um prazer Me chamo Lucineide Seja bem-vinda aqui no meu canal, tá? Eu tô aqui no galinheiro Já deu uma limpada aqui Com meu esposo já Como eu mostrei pra vocês aqui Tá muito sujo, né? Daí nós já deu uma limpadinha já aqui Tá tudo limpinho já Graças a Deus Já limpemos aqui essa parte aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Um pouquinho Isso aqui tudo Vou só catar aquele lixinho ali agora Mas tá Tchau Ele vai colocar ali O ferroio Agora Acho que é ferroio Chama, né? É o que, amor? Que chama? É o que que chama, amor? Aí, sei não, pessoal Aquele negócio lá Que fecha a janela, tá? Mas, ó Ficou bem boa Bem bonitinha Aí agora, tá? Ó lá Aí agora Em vez de abrir o portão Pra colocar comida pras galinhas É só abrir a janelinha Ficou ótimo Então, gente Vocês lembram Que eu tinha falado É Que eu tinha comprado Uma lembrancinha Pras crianças, né? Simplesinha, mas Foi o que eu pude E ele estava afim Daí ele já chegou agora, tá? Eu vou pedir pro José abrir O Josué tá aqui esperando a dele E a Helena tá aqui também Vê a cor Que cor que é isso aí? Esse aí é da Helena Abre e entrega pra ela Pega, Helena Espera que depois a mamãe ensina, tá? Atrás tem um negócio de ligar É Aqui tem a canetinha Espera um pouco Aqui tem a canetinha Aqui é azul Azul É do Josué Ó, pessoal Aqui vem a canetinha Daqui a pouco eu vejo Certinho Aqui é do Josué Aperta, mãe Espera só um pouquinho, tá bom? Tá Vai lá, filha Pede lá pra sua mãe ensinar Pra você ir lá mexer Vai Helena Ei Você gostou do seu brinquedo? Gostou do seu brinquedo É, meu amor Você gostou? Gostou do seu brinquedo É pra você fazer desenhinho, tá? Você gostou, Josuézinho? Gostou? Vem cá, Helena Vem, filho Vem cá, vem E você, filho Gostou? Gostei Isso mesmo Aí como que é? Aperta aqui pra apagar Ó, a cunha vai, ó É, mas se der a canetinha Faz com a canetinha, tá? Ensina aqui pro seu irmãozinho também Vem cá Pega Desenha, filho Desenha Isso Aí aqui apaga Isso Solta Aperta e solta Acho que o do Josué não tá indo Vai Ah, é que ele não soube, né? Não, mas pra apagar faz como? Aperta Ah, tá Ó, filho Assim, ó Ó A mamãe vai fazer uma bola pra você ver, ó Ó Aí você vai Aperta bem no meio aqui Vai Forte Isso Isso mesmo Então foi isso, pessoal Esse foi o presentinho deles É... Do dia das crianças Gostou, filho? Aí quando eu puder, mais pra frente Daí eu compro uns mais brinquedinhos, tá? Pra eles É, você conseguiu Parabéns Agora dá tchau aqui pro pessoal, filho Chega a galerinha Dá tchau, Josuézinho Tchau Tchau, mamãe Diga tchau Diga tchau, pessoal Tchau, tchau Saiu o sapato? Ah Ó isso, gente Que lindo Mãe, minha tem mãe Ó Mãe, minha tem mãe É o Josué aqui chorando E então, pessoal O vídeo de hoje foi esse, tá bom? Oi, galera Tudo bem? Tchau, filho Então é isso, tá, pessoal É... Se vocês gostarem Não esquece, tá? Deixar o like Comer Compartilha, tá bom? Se inscreva, tá certo? E até o próximo vídeo, tá bom, gente? Que todos vocês Fiquem com Deus Tchau